Eu quero mandar um abraço para o canal Samara Divulgações Que divulga as minhas músicas desde sempre Muito obrigado Samara Meu coração quase parou E então apareceu ao meu lado O passarinho cantador Toda vez que ele cantava Mas eu chorava de amor De amor Boa, boa passarinhozinho Me dá o pecado do meu amor Boa, boa passarinhozinho Me diz a ela como eu estou Boa, boa passarinhozinho Vá depressa por favor Boa, boa passarinhozinho Estou morrendo de amor E então apareceu ao meu lado O passarinho cantador Toda vez que ele cantava Mas eu chorava de amor Boa, boa passarinhozinho Me dá o pecado do meu amor Boa, boa passarinhozinho Me diz a ela como eu estou Boa, boa passarinhozinho Vá depressa por favor Boa, boa passarinhozinho Me diz a ela como eu estou Boa, boa passarinhozinho Me dá o pecado do meu amor Boa, boa passarinhozinho Me diz a ela como eu estou Boa, boa passarinhozinho Me diz a ela como eu estou E aí, trabalho de educações Muito obrigado pela força